Oi meninas, tudo bom com vocês? Não reparem muito a fisionomia da pessoa, meu cabelo, mas meu cenário está um pouco embalançado, mas eu queria pedir desculpa a vocês pelo fato de hoje eu não ter conseguido postar o vídeo. Bom, justificativa, eu ontem editei o vídeo do nosso porta-joia, aliás ele está lindo, está completo, todo bonitinho, com tudo que tem direito, e eu achei que estava, deixei o vídeo editando, permitindo salvar o vídeo editado, e o que aconteceu foi que quando foi hoje que eu fui procurar para postar o vídeo no YouTube, simplesmente o vídeo não estava salvo, eu não sei o que aconteceu que o vídeo não salvou, e eu estou terminando de editar novamente, mas eu prometo a vocês que amanhã, quarta-feira, o vídeo vai estar lá, então você vai ter que ter uma paciência comigo, me desculpem, foi invenção minha, foi um erro técnico, problema técnico, na hora de salvar o vídeo eu não sei porque, não sei o que aconteceu com esse compadre que ele resolveu não salvar meu vídeo, mas tirando isso, está tudo certo, estamos caminhando, eu estou com algumas ideias ainda que eu estou organizando, a bolsa está ali, estou caminhando com a bolsa, então não se preocupem, o vídeo também com relação ao ponto dela também já está feito, vou editar hoje à noite, e na dúvida eu já vou deixar editar hoje à noite, deixar salvo, e amanhã eu vou subir o vídeo do Porta Joia, depois de amanhã eu vou subir o vídeo de como fazer o ponto, dá tempo para você fazer, não é essa coelhinha toda que a gente está imaginando, é rápido de fazer, você vai fazer o ponto, e a gente vai conseguir, na sexta-feira, fazer junto, finalizar junto, até porque eu não terminei ainda a minha bolsa, a minha mãe disse que quer aprender aquele ponto, então vou ter que deixar ela fazer um pouquinho, então não vamos desagradar, a mãe, ainda mais na semana das mães, a gente tem que deixar elas felizes, bom, o que eu queria dizer para vocês hoje era isso, que não deu tempo, infelizmente, foi culpa do computador, não foi minha culpa, foi culpa do problema que eu uso para editar os vídeos, eu estou um pouquinho, realmente, com a sinazete um pouquinho avançada aqui, a sinazete está me matando mesmo hoje, mas é isso, vocês me desculpem, eu não tinha como adivinhar que ia acontecer isso, mas, pelo menos, eu consegui, eu consegui editar, estou tentando editar o vídeo, gente, vou olhar aqui, como é que está a edição, está editando a última parte do vídeo já, está em 100% já, só volto agora mixar e salvar, e é isso, eu espero que vocês entendam o problema, que não foi um problema técnico, não foi um problema de culpa minha, se fosse que eu não tivesse gravado o vídeo, eu ia dizer, gente, não deu tempo, eu não gravei, tudo, mas o vídeo está gravado, o vídeo está editando, amanhã, eu prometo a vocês, se esse filho da mãe desse computador não resolver, não resolver, esse problema não resolver, não gravar de novo, aí eu vou ter um problema sério, eu vou ter que postar parte por parte, como vocês estão me postando, e também minha internet caiu hoje, umas 4 vezes hoje à tarde, não deu para subir nada, não deu para fazer nada, eu ia subir parte por parte, enquanto estava editando o outro, mas é isso, por favor, tenha uma paciência comigo, tá? Ó, se você não é inscrito no canal, é a primeira vez por aqui, ó, deixa o seu joinha aí no vídeo, curte, compartilha, me segue nas redes sociais, vai lá no meu blog, no meu, minha fanpage, na fanpage do canal Coisas da Arte, Coisas da Arte, vou deixar o link aqui na descrição, vai lá, curte e compartilha, tem novidade sempre lá, tem conteúdos lá que não estão aqui no canal, nem estão no blog, ou seja, tem conteúdos lá que você vai ter exclusividade de ver lá, fotos, vídeos, receitas, coisas que eu gosto, coisas que eu vejo por aí afora, ideias, que se vocês gostarem, me avisem, que eu trago aqui para o canal, e faço com vocês alguns projetos, eu fiz uma instalação de fotos, acabei de postar uma instalação de fotos lá, vai lá, olha lá e vê o que você me diz, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, meninas!